O programa é chamado Maximizar, Programa de Desenvolvimento Pessoal. E esse programa é baseado no método terroso, que é uma fusão, uma união entre técnicas e conceitos que tem por finalidade melhorar a sua vida, o seu estilo de vida, por isso é que é um lifestyle coaching, digamos, e que tem como objetivo, primeiro, libertar tensões, criar suas capacidades, o que é bastante bom, e tudo isso gerando conforto durante a execução dos exercícios. Então, hoje nós vamos debruçar mais sobre a parte da gestão de estresse, da gestão de expressão. Aqui não. Aqui não. Aqui não, mas aqui não. 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 Nós observamos que existem muitos saberes dentro do ser humano e essa fusão de saberes reproduzida, repercutida em pessoas mais felizes, mais realizadas, como nós que estamos aqui já tendemos a linha humana, uma pequena degustação do chai, pronuncia-se mesmo chai, daí saindo alguma coisa chamada chá. Música 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 Música